Faz seu clipe ai de um vlog CARA DE PETINHA! Tá um tiro, John? Tá um tiro, John? Vem, vem, vem atrás dos caras Comigo! Muita peça da fã Fica 20 minutos Tudo isso eu vivo da fome Eu calei tua boca com a minha Lacoste cromada na face de esprea Meu dedo dentro da fãs e das mentiras Domado em aulas da putologia Tava no parado De contar um bagulho bem noco Isso com memórias em cima do morro Peça clomada e com droga no posto Com ouro de grife e peso no pescoço Novo bem noco, se as vizão não é tipo Preciso com o lugar desse bagulho e a mãe A catrovão começando a cantar O gerente céu canta pra morrer Cego mais que se na bunda da pia É livre da clomada na pia da pia O gordinho! Ai! 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 Todo mundo do monte